Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1687, de hoje, domingo, 7 de outubro, não, 7 de agosto, de 2011, vamos às manchefes, aposentado. Sete formas de vencer os abusos do INSS. Na revista TV TV de dia, fui chamado de safado, você vai saber a respeito de Lázaro Ramos. Na sessão ataque, Flamengo, líder e invicto. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Quer ir com a Coca-Cola ao Rock in Rio? Ou melhor, quer ir com a Coca-Cola ao Rock in Rio? Passe no supermercado Guanabara e veja como participar. Sorteio de mil ingressos. Supermercado Guanabara, Guanabara, tudo por você. Coca-Cola e música, abra felicidade. Turma animada, hoje, galera, ou melhor, cartela com o primeiro seu na página 63 do dia. Juntando 300, pagando 15 reais, você receberá um chaveiro e um brinde do seu personagem preferido, tá gente? E o Jornal do Mãe começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais, o Jornal do Mãe já está no ar, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Pinhadinha. Braguilha aberta. A secretária nota que o chefe está com a braguilha aberta e toda sem jeito. Tenta lhe dar a notícia. Doutor, você me esqueceu a prata sobre uma loja aberta. Ele fechou rapidamente a braguilha e disse com flores carregadas de malícia. Por acaso o senhor viu minha ferraia vermelha? Não, não sei lá. Tudo o que eu vi foi um fusca desmatado e com os dois pneus janteiros totalmente mochos. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado. Sete formas de vencer os abusos do INSS. Descubra como enfrentar e resolver os problemas que tiram o som dos insegurados com uma lista furada de correção do teto. Detais nas páginas 32 e 33 do dia. Na TV TV do dia, fui chamado de safado. Lázaro Ramos fala de André e diz que mulheres preferem homens com cara de... Me dê um abraço. Detalhes na página 18 do dia. Na sessão ataque, Fred ameaça sair e disse assim... Sem segurança, não quero ficar. Ainda no ataque, Flamengo, líder invicto. Jael, Salvador, entrou aos 36 minutos do segundo tempo para marcar o gol da vitória do Mengão sobre o Coritiba aos 44, fazendo o time amanhecer líder. Bola do triunfo saiu após o lindo passe de Ronaldinho. Detalhes nas páginas 50, 51, 56 e 57 do dia. Na página 36, na sessão país, o governo sofre baixa na agricultura depois de denúncia de corrupção. Nas páginas 14 e 15, na sessão Rio de Janeiro, Caxias, o país do roubo de carros. 55% a mais de crimes. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, Ponte Rua Niterói tem traçado alterado e se liga a linha vermelha. Nas páginas 6 e 7, na sessão Rio de Janeiro, no Grande Rio, melhor escola da rede estadual, fica em áreas de lixão. Na página 42, na sessão saúde e ginecologista. Qual a idade certa para a primeira consulta? Solange Gomes divide bateria de escola com mais 4 mulheres. A modelo será a madrinha de bateria da camisa verde-branco. Depois de um ano afastado do Carval São Paulo, Solange Gomes voltará ao Sambódromo Paulista. Mas desta vez, à frente da bateria da camisa verde-branco, pela qual foi colada no sábado passado, dia 30, com uma grande festa na quadra da escola. Claro que, como boa foliã, sou extremamente cuidadosa com tudo, por estar no Rio e a festa assim em São Paulo. Os maiores detalhes estão com a camisa. Estou finalizando hoje o meu vestido e o mais interessante é que tenho outra visão da função rainha de bateria. Sem deslubramentos e com a certeza plena de que tudo é muito transitório. Vivo o momento e sobrevivo sem essa função. Sou carioca de fato e paulista de coração. É uma honra estar no coração da camisa verde-branco, diz a morena ou fuxico. Apesar da minha responsabilidade que assumi em desfilar como madrinha de bateria em São Paulo, Solange garante que continuará como musa na Porta da Pedra no Carval Caioca. A modelo já desfila há 16 anos pela escola, onde já teve a oportunidade de reinar à frente da bateria também. Vou conciliar tudo com um bom apaixonado pelo Carval. O mesmo carinho e cuidado que tenho com a Porta da Pedra, terei com a camisa verde-branco. E na medida do possível, pretendo estar nos principais eventos das suas escolas. Mesmo tendo de dividir a bateria na nova escola com mais as outras duas brindades, entre elas a Ellen Cardoso, a mulher manguinho, Solange não sente que haverá disputas de espaço entre elas para ver quem brilha mais à frente do coração da escola paulista. Na verdade, não são três mulheres, e sim quatro. Lá temos a Joyce, que é da comunidade, e é ela que leva o título da rainha de bateria. Eu seria madrinha e ser convidada para estar em uma bateria em São Paulo é certo que sozinha não estaria. Já é, tradição do Carval Paulista havia mais de uma, geralmente são duas ou três. Estamos tentando, ou estamos entrando juntas, e isso já deixa claro que se trata de uma parceria. Está aí colocando à disposição toda a minha experiência de chão ao longo desses dezesseis anos de Sapucaí. Sete deles com uma rainha de bateria, declara. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Leona Piovani posta a foto em suas gravações em Agamemnon. A atriz se impressionou com o Casseta Hubert na tarde de quarta-feira, desta quarta-feira, dia 3. Durante uma pausa nas gravações do filme Agamemnon, na tarde desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, Leona Piovani aproveitou para adiar umas fotos com seu colega de elenco, o Casseta Hubert. A atriz fez questão de publicar a foto em seu Twitter, filmando com o Hubert e o Pato, riso, né? E escreveu a atriz no microblog. Nas fotos, Leona aparece morena e com lenço na cabeça. Ela e Hubert estão dentro de um carro, sendo que a atriz está no banco do carona e o humorista é de gênero. Em uma das imagens, um pato aparece no fundo do automóvel. As gravações de Agamemnon estão a todo vapor. No filme, Leona vive Isaura, expõe o personagem de Marcelo Agamemnon, que vive o protagonista Agamemnon. Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência do Jornal André Moir, 1687, de hoje, sábado 7 de agosto de 2011. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, minha sorte, minha sorte. A cobertura é a gente tal contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fuzi. 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 Obrigado.